uma pergunta que eu recebo com freqüência é o que são motivos de perda dentro de um processo de vendas se você não está usando motivos de perda por etapa do teu funil ou se você não sabe o que é funil processo de vendas esse vídeo é pra você então recentemente eu criei uma metodologia chamada sales model canvas que é uma simplificação do processo de vendas você ainda não viu eu vou deixar o link pra ela o botão vai aparecer no centro de tratamento desse vídeo se é no linkedin se é no facebook no youtube mas eu vou deixar aqui um link para o meu vídeo explica o que é o seu model canvas e o link para o curso gratuito se você é novo aqui no canal a gente convida agora se inscreve marca para ser notificado a gente tem conteúdo novo toda semana falando sobre como melhorar a sua empresa como criar a máquina de vendas a máquina de crescimento que é motivo de perda e porque a gente precisa disso dentro de cada etapa do nosso funil de vendas é primeira coisa é se você não tem um crm cara potência rm baratíssimos tem crm simples e crm muito avançado você precisa de um sistema onde você controla a sua operação comercial ele vai te ajudar a ter as métricas e as informações necessárias para poder ganhar mais venda para poder otimizar o seu processo para tentar entender o que está eficiente e o que não está então você precisa ter dentro de um bom crm a gente constrói um negócio chamado funil de vendas eu tenho vídeo aqui no canal também sobre isso vou deixar aqui embaixo que pode acessar e você vai entender esse conceito mas nada mais é do que a gente quebrar a nossa venda em pequenas etapas onde a gente está controlando a todo momento as oportunidades que estão avançando que não estão avançando dentro de cada etapa ela tem um objetivo diferente eu não vou falar sobre isso se você foi lá pausa agora esse vídeo vai lá e assiste os seus modelos que eu explico em detalhes como é que você usa essa lógica do funil beleza bom já foi lá voltou então entendeu o que é um funil de vendas entendeu que são as etapas os motivos de perda eles servem para dizer o qual motivo uma oportunidade foi perdida normalmente ele vai estar associado a um item de validação ou seja para você avançar com o prospect dentro do seu processo de venda tem que confirmar se ele tem um problema você está falando com o decisor ele tem orçamento cada um desses itens que você precisa validar consequentemente ele vai gerar um motivo de perda e esse motivo de perda ele serve para ele coisa mas entre elas te ajuda a saber aonde você está perdendo mais negócio então é uma oportunidade de melhoria imagina que é uma funcionalidade que o produto não tem ou os links que estão chegando não não estão vindo com o decisor estão vendo apenas pessoas que não têm poder de compra isso serve como uma informação para o marketing a ter um concorrente tirando o negócio ele levou fez tudo no final com a gente ofereceu mais barato isso serve um como informação que o time de inteligência eles podem ver que tem um concorrente tirando o negócio tem que ajustar preço tem que ajustar funcionalidade que ajustar produto então assim o motivo de perda ele serve para classificar toda vez que você descarta uma oportunidade ou perde o cara fechou com uma outra pessoa ou simplesmente sumiu para mostrar o qual motivo essa venda não foi ganha esse motivo de perda no final você vai conseguir analisar quanto está custando cada uma dessas objeções e porque motivo a sua venda está menos eficiente pensa no seguinte se você soubesse agora exatamente o porquê que está perdendo cada uma das oportunidades que estão no seu funil imagina que se uma delas você conseguisse melhorar em 10% a não perda desse cara no final do mês isso pode significar muito de receita ou até mesmo a meta que talvez você não tenha conseguido bater então assim motivos de perdas ou motivos de descartes são fundamentais para você retroalimentar o processo agora que acontece é interessante que você consegue associar o motivo de perda a etapa do funil muitos crms não permitem fazer isso eu sei que a o necta crm consegue fazer isso eu sei que a salesforce permite fazer isso mas a grande maioria não permite aí você vai ter que ter um controle um pouco melhor o que acontece o ideal é que você tenha motivos de descarte ou motivos de perda para cada etapa do funil por exemplo na última etapa que é uma etapa que você está fechando o negócio o cara não pode perder por orçamento porque na verdade você vai botar uma proposta para quem você validou que tem orçamento a no no final do teu funil o teu vendedor perdeu porque o prospect não tem autoridade para comprar cara isso é uma coisa que ele tinha que ter validado no início e se ele gastou tanto tempo com o prospect sem poder significa que o vendedor está tirando para tudo que é lado está perdendo tempo ali você tem uma grande oportunidade de melhoria então até mesmo para feedback para desenvolvimento do time essa informação vai ser muito útil tá teu crm está com os motivos de perdas configurado corretamente você já fez os seus model canvas e associou para cada etapa o motivo de perda me conta aqui no comentário eu quero saber como é que está a operação de vendas como é que está a maturidade do seu processo ficou alguma dúvida cara manda aqui comenta tem um amigo que não está usando o motivo de perda no crm da maneira correta o teu chefe não sabe que isso existe manda esse vídeo pra ele se você está no linkedin marca ele aqui nessa publicação eu quero contar isso pra ele e esse conteúdo foi útil deixa sua curtida vem comigo é 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